A indústria fonográfica, antes da década de 50, ela era muito dependente das invenções das tecnologias. Então, a primeira gravação foi em 1860, um negócio que não dá nem para imaginar. Só que o que foi gravado naquela época só pôde ser escutado com o áudio digital, a partir de 2001, que digitalizaram o papel que tinha sido cravado e não tinha como reproduzir. Daí, passaram-se 20 anos, Thomas Edison, sim, inventa uma tecnologia em que pode ser reproduzida. A indústria pega isso, vão vender uma vitrola, vão vender esse equipamento. E isso era muito elitista. E esses equipamentos vão se trocando, até uma hora que chega na década de 40, finalzinho, e os equipamentos falam assim, puxa, agora a gente tem um equipamento decente. Legenda Adriana Zanotto